Música Pra compor este look falta o que? Falta um chapéu ou uma boina. Uma boina não, um gorro. Mas eu não tenho. É esse aqui o look de hoje, é as manas lá dos Estados Unidos, que a galera chama de swag. Tá na moda lá nos Estados Unidos. A pessoa vestida de toda despojada, com a maquiagem assim mega feita. Se você assiste algum canal gringo, você com certeza já viu alguém com uma make muito parecida com essa. E é isso. É um tutorial super simples, tirando o delineado, que eu tenho sempre aquele drama, sempre aquela dificuldade. Espero que você não tenha tanta dificuldade assim como eu. Mas é uma make super fácil, gente. Fica charme com esse cilhão. Pra começar essa make, eu já tô de BB Cream no rosto. Eu passei duas camadas. E também corrigi minha sobrancelha. Hoje, como vocês podem reparar, elas estão bem mais marcadas. Mas é porque é uma característica dessas makes gringas, né? Pra deixar bem mais definida, eu vou passar um corretivo que eu tenho bem mais claro. E você pode fazer isso com a sombra também. E vou contornar a minha sobrancelha. Agora eu vou vir com o pincel e vou esfumar isso, né? Agora eu vou vir com a sombra beige. Ele é um branco. A cor dele aqui tá escrita, ó. Vanilla. É isso mesmo. Tipo assim, um baunilha. Bem clarinho. E vou passar aqui abaixo. Eu vou passar com os dedos. Eu gosto de passar a sombra com os dedos. Porque eu tenho a impressão que pigmenta muito mais. Agora com o pincel e eu esfumar. É uma sombra assim, marrom. Clara. Ela é um marrom clarinho. Eu vou marcar esse côncavo aqui, ó. Eu nem falei, né? Hoje, pela primeira vez na minha vida, vou usar uns cílios postiços. Como eu vou aplicar isso? Só Deus sabe, né, gente? Nunca apliquei. Nunquinha. Mas já vi muito vídeo. Imagino que eu consiga, né? Ele é muito clarinho. Quase não dá pra ver uma diferença. Mas ele serve como base pra você esfumar o outro mais escuro que vai vir. Agora eu vou usar uma sombra que há muito tempo eu queria. Que é muito famosa. Acho que é a sombra mais famosa da Mary Kay. Que é a Cinnabar. Que é esse marrom assim, ó. É um marrom chocolate. Super clássico. Com o mesmo pincel de esfumar. Eu vou aplicar ela aqui. E vou entrar com ela. Também. Até aqui, assim. Se você tá assistindo, me venda agora pela primeira vez. Faça o favor de se inscrever no canal. Pra você acompanhar tudo que eu posto aqui, gente. Agora eu vou voltar com essa sombrinha champanhe. E eu vou passar ela com o dedo mesmo aqui na pálpebra móvel, ó. Aí você volta só pra dar um acabamento e esfuma aqui a bordinha. Agora vem o passo principal dessa maquiagem, que é o que pode estragar com tudo. Que é o delineado. Então, o truque do delineado eu sempre faço com a fita. E eu vou colocar aqui no card o vídeo que eu ensino como eu faço delineado. E eu vou aqui na fé, né, gente. Que é só pela fé mesmo. Pra esse negócio dar certo. Só que tem uma diferença desse delineado. Nesse delineado, ao invés da gente colar a fita aqui assim, ó. Bem rente aos cílios, assim. A gente vai colar ela um pouquinho mais embaixo. Deixando um espacinho aqui, assim, ó. Que é aquele negócio, né. Você olha bem como você colou um pra você colar o outro. Pra ficar certinho. Agora vamos lá. Com o fim de Jesus e vai, né. Esse delineador, tanto o delineador quanto o pincel que eu vou usar, eles são da Sephora. Preto. E o pincel é o número 15. Vou colocar aqui no card também, ó. O truque pra você deixar o seu delineador em gel novinho. Ó, eu vou jogar esse meu fora. E já tá zerado agora. E desde o início até o final. Ele vai ser um delineado mais grosso, tá. Eu fiz um delineado médio, ó. Retinho. E agora eu vou puxar. Esse puxado vai de gosto. Porque tem gente que não gosta tão grande. Eu não gosto muito pequeno porque dá a maior trabalheira de fazer. Aí não dá nem pra ver, né. Dá nem graça isso aqui. Fiz um lado certinho. Posso comemorar, Marina? Não pode. Por quê? Porque o mais difícil é fazer o outro lado igual. Então você se concentra. Que essa não é a hora pra tá de gracinha. Agora, depois desse drama todo pra eles ficarem iguais, eu espero que tenham ficado. Antes de tirar a fita e ver se deu tudo certo, eu vou voltar com a sombra marrom e vou reforçar aqui, ó. Agora, ó. Agora, tá pronta a parte de cima. Simples. Super simples. O difícil aqui é você conseguir acertar o delineado. Mas, se você não tem tanta dificuldade assim como eu, vai ser fácil. Vou pegar um lápis preto e vou passar do lado de fora da linha d'água. Agora eu vou vir com o pincel lápis, assim, ó. Que é esse que tem a pontinha durinha. E com a sombra marrom eu vou esfumar esse lápis. Agora é a hora que eu esperei a minha vida inteira. Que é pra colar um rímel postiço. Um cílios postiço. Gente, eu tenho um cílio aqui desses bem baratinhos, ó. Sabe? E comprei uma cola da Envy. Ai, Envy. By Kiss. Creio que é assim que fala o nome. E aí, eu naquela hora que entrei no cosmético eu tive uma ideia super brilhante na minha cabeça que foi o quê? Comprar a cola preta. Eu vejo sempre o pessoal reclamando que tem que passar de novo o delineador por cima pra esconder a cola. Eu falei assim, não vou passar por isso. Vou comprar a cola preta. E aí, eu abri a cola aqui. Gente, olha aqui a cor da cola. Ela é preta. Era óbvio. Só que eu não raciocinei na hora que onde ela pegar, ó. Olha o que ela vai fazendo, ó. Que delícia. Vai sujando tudo. Então, eu creio que pra quem não tem experiência no negócio foi uma péssima escolha. Mas o que a gente faz? Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu vou colar esses cílios. Ui, ai, ai. E assim foi muito. Vou passar bastante nas beiradas porque nunca usei cílio, mas fico observando quem usa e fica ridículo quando você fica com uma das pontinhas solta, gente. Aquilo é muito feio. Vou deixar secando e como eu sou usada eu já vou passar no outro lado. Eu acho que já deu 30 segundos. Sempre vejo pessoal assoprando. Vou assoprar também. Como a cola é preta eu vou ter que ser bem precisa aqui porque se pegar no lugar errado vai machar a maquiagem, né? Já deu uma sujada ali. Ó, já sujou aqui em cima. Colei. Não sei se eu colei muito certo porque a cola é preta não sei o que. É preto, é tudo preto. Mas olha. Tirando o fato de que ela criou quase um outro delineador aqui, ó. Ela sujou aqui. Não sei se sai depois. Já dá uma diferença, ó. Vou colar no outro olho. Gente, eu sou simplesmente profissional em cílios postiços. Colei. Tirando o fato que deu uma estragada no delineado justamente porque a cola é preta vou passar um delineador em cima pra dar um acabamento. pra ficar com o acabamento bonito eu vou passar o meu rímel e também pra ficar com o cílio bem grandão. E eu não vou passar no cílio de baixo, tá? Agora nós vamos finalizar a pele. Eu vou voltar com o BB Cream da cor clara que é o que eu faço sempre. Eu não passo o corretivo porque eu acho que craqueira dá um aspecto pesado. E eu não uso pó pra selar isso aqui tudo porque a minha pele tá muito seca. Mas se a sua pele é de mista, oleosa aí você usa porque senão a maquiagem vai derreter inteira. Agora eu vou fazer um contorno e eu vou usar um lápis que eu... um lápis. Vou usar o que eu sempre uso que é o Natural Sun na cor 21 da Maybelline e eu uso com o pincel assim, ó. E é esse risco aqui que você vai fazer. O contorno também nessa make delas é sempre muito mais marcado, né? Então eu não vou esfumar tanto, ó. Vou deixar assim. E vou fazer com o mesmo pincel aqui no nariz, ó. Uma linha reta dos dois lados. Óbvio, né? Pra ficar com o nariz torto. Agora eu vou vir com um blush. Esse meu tem uma cor terra-có. Tem a cor canela da L'Oreal. Assim, ó. E com o pincel dual fiber que é pro efeito não ficar de chinelada, ó. Sorriso bem falciane. E você passa em cima dele mesclando com um bronzer. Pra não ficar em duas coisas separadas. Agora, por último, eu vou vir com o iluminador. E eu uso como iluminador, eu sempre faço isso, uma sombra. E a sombra que eu tô amando usar como iluminador agora é a Sweet Heat da MAC. Ó, a cor dela. Com o dedo mesmo. Vou usar aqui em cima. No topo do nariz o restinho e aqui no arco do cupido. E pra finalizar eu vou usar um batom vinho maravilhoso. E se você vai passar um batom escuro faça o contorno. Gente, é muito feio você olhar pra pessoa com batom vermelho, vinho, marrom, sei lá o quê e todo picotado assim, ó. Fica muito estranho. Esse contorno é da Jordana e é o cor Cabernet. Aí tá pronto, você pode sair assim pra rua. Só que não, né? Só que não. E você pode pegar esse lápis e preencher os lábios inteiros com ele que ele funciona super bem. Mas eu quis trazer uma opção que é muito fácil de encontrar em qualquer farmácia você encontra e é super baratinho que é o batom cor 2 da Vult. Olha como fica. Mas eu queria um efeito mais escuro e eu não achei nenhum batom nacional que eu tivesse aqui então eu vou passar por cima um batom que daria pra passar ele sozinho mas é porque eu queria mostrar pra vocês essa opção que é o 320 Mahogany da New York Colors. Essa marca se você estiver indo viajar pra fora pros Estados Unidos e etc os batons dessa marca custam 1 dólar só e eles são muito bons. Quase que eu esqueço pra você não pagar a de ridícula sorrindo com batom nos dentes, ó. Olha só. Tudo isso aqui ia parar no seu dentinho mas não vai. Então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado e esse é o último ou penúltimo vídeo eu não tenho certeza antes da minha viagem pra Buenos Aires que vão ter vários vlogs e várias dicas legais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal você não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra acompanhar tudo que rola por aqui. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau.